A tão aguardada estreia de Zion Williamson, o número um do último draft da NBA, aconteceu finalmente, depois de uma longa espera devido a problemas físicos, e Zion correspondeu em grande à expectativa criada em seu torno. É verdade que teve uma primeira passagem pelo jogo algo discreta, jogou apenas quatro minutos de entrada, saiu sem fazer nada de especial, aliás, o primeiro dado estatístico que conseguiu colocar foi uma bola perdida. A grande verdade é que no quarto período, e quando já tudo apontava para uma estreia pouco conseguida, Zion conseguiu algo verdadeiramente inacreditável e durante três minutos e oito segundos marcou 17 pontos consecutivos, incluindo quatro triplos em quatro tentativas. Levou ao rubro o pavilhão dos New Orleans Pelicans, que gostavam a perder com os de Perth, com esta sua ação em pouco mais de três minutos conseguiram passar para a frente, mas como já se sabia, Zion vai durante um largo período ser utilizado com alguma limitação de minutos e apesar de estar a ser o grande protagonista naquela altura do jogo, teve que sair, o treinador fez questão de lhe explicar o que é que estava a passar, obviamente ele não ficou nada satisfeito, mas teve que compreender, de mais do que um jogo, o que é importante para a organização e para ele próprio é o seu futuro e Zion não poderia estar a arriscar demasiado. A grande verdade é que saiu o momento, o Elan, que estava, digamos, em todo o pavilhão favorável à equipa da casa, acabou ali e a vitória acabou mesmo por sorrir à formação dos de Perth, 121, 117. Ainda assim, 22 pontos, 17 dos quais recortes do último período em três minutos e oito segundos, ainda sete ressaltos, três assistências, Zion a mostrar já que efetivamente é um jogador diferente. Esta foi a grande notícia da última semana da NBA, mas fora aquilo que acontece dentro do campo, tivemos outras duas notícias, essas bastante negativas. Da primeira, da Lonta West, antigo jogador, nomeadamente da equipa da Cleveland, onde esteve ao lado de LeBron James, surgiu num vídeo que se tornou rapidamente viral, problemas graves, álcool, drogas, bipolaridade, apareceu, entrou um conu no meio da rua a ser importunado pelas autoridades, enfim, um problema grave, uma onda rapidamente se instalou junto da comunidade da NBA no intuito de tentar fazer alguma coisa para recuperar da Lonta West, que efetivamente, e apesar de ter ganho muitos milhões, atravessa um período muito complicado. Ainda pior, Chandler Parsons teve um acidente gravíssimo, um carro conduzido por alguém embriangado bateu no dele, teve problemas sérios, ainda não se sabe ao todo a extensão desses problemas, mas a grande verdade é que a sua carreira está, em definitivo, encerrada. Um jogador que prometia muito, teve uma boa entrada ao serviço dos Houston Rockets, depois das lesões não ajudaram muito nos últimos anos e agora acaba mesmo por ver a sua carreira interrompida devido a este grave acidente. Em relação a questões desportivas, Milwaukee no Oeste, Lakers no Oeste, continuam a dominar e continuam a liderar as suas conferências e são mesmo as únicas equipas da Liga que ainda não têm sequer 10 rotas.